Fala galerinha, mano, um novo código aí pra vocês, ok? Mano, eu vou fazer um código duplo, pode ser? Pode ser código duplo? Vocês aceitam código duplo? Hã? Hein? Hã? Aceita, né? Beleza, então vou aqui e já voto. Galera, esse aqui é o código, tá? O próximo código eu pego no vídeo. Mas esse é o código, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu vou tirar uma foto. Ai, deixa eu pegar ela, que eu mostrei mais cara agora. Eu lia, né? Mas eu não mostrei. Eu vou tirar uma foto e vou aqui mostrar os dois. Galera, meio que não deu aí pra eu estar mostrando pra vocês. Eu vou mostrar o código novamente aqui. Galera, tá aqui o código. A, no máximo 3A, 1E, 1 9, 1A e 1C, tá galera? Tá aí o código pra vocês. A, 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 E, 9, A, C, tá? Eu vou deixar na descrição de verdade, só olhando se o senhor não entendeu. É isso e falo.